Premissa número 2, premissa número 2 da fonêmica, a premissa número 2 diz o seguinte, os sistemas sonoros tendem a ser foneticamente simétricos, os sistemas sonoros tendem a ser simétricos, tendem a ser foneticamente simétricos. Eu estou gravando uma playlist neste canal sobre fonética e fonologia, o livro texto base que eu estou utilizando é de Thais Cristóforo Silva, fonética e fonologia do português e esta playlist, nos últimos vídeos pelo menos, estou tratando sobre as premissas da fonêmica, que são basicamente quatro segundo a perspectiva desta autora. A primeira premissa, os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram, já gravei alguns vídeos sobre isso, ou seja, em quais ambientes que os sons tendem a ser modificados, nos ambientes de, ou seja, aqueles contextos propícios à modificação de segmentos. Somos vizinhos, precedentes ou seguintes, precedentes ou seguintes, fronteira de sílabas, morfemas e palavras e sentenças, os sons podem se modificar e a posição do som em relação ao acento. Então esta foi a primeira premissa aplicada, inclusive, à situação de nasalidade. Então no vídeo de hoje vamos para a premissa 2, né? E a premissa 3, os sons tendem a flutuar e também temos a premissa 4 lá para o final, neste livro. Então a premissa 2 diz o seguinte, os sistemas sonoros tendem a ser foneticamente simétricos. Vamos ver o que isso significa porque eu não lembro. Assume-se que os sistemas sonoros tendem a ser simétricos. Por simetria, espera-se que para cada som de uma língua seja encontrado um outro som correspondente. Assim, se encontramos um segmento oclusivo bilabial, bilabial, desvoseado, P, por exemplo, de pato, né? Tipo esse som aqui, que se eu falo P, na verdade aqui eu tenho uma consoante e uma vogal, o E, né? O E. Então não é esse som que está descrito ali, é esse pezinho do início. Então seria algo como P, que é um oclusivo bilabial, porque envolve os dois lábios, oclusivo porque ele explode, ó, e desvoseado porque aqui no trato vocal, nas pregas vocais, não há vibração delas, ó. Então tá. Por simetria, esperamos que para cada som de uma língua seja encontrado um outro som correspondente. Assim, se encontramos um segmento oclusivo bilabial desvoseado, esperamos encontrar o seu correspondente vozeado. Então ele está dizendo que essa simetria aqui, se existe um desvoseado, tem que ter um vozeado na mesma, na mesma, na mesma categorização, né? Que seja oclusivo bilabial, um desvoseado e outro vozeado, ou seja, um que as pregas vocais vibrem e outra situação que não. No caso de vogais devemos, portanto, buscar sons correspondentes que sejam, no caso dos vogais, né? Porque daí não tem essa questão da vibração. Anterior, posterior e arredondado, não arredondado. Na posição da língua, porque, por exemplo, as vogais, as básicas A, E, I, O, U, então E, E também, outras variações, elas surgem, esse segmento surge por conta do movimento da língua, então a posição da língua, também se é mais anterior, se é mais posterior, por conta do arredondamento do lábio, se é menos ou mais, mais arredondado, menos arredondado. Se é arredondado ou não arredondado, por exemplo, O, O, arredondado, não arredondado, o A, o arredondamento pouco. Contudo, a simetria não é obrigatória, mas reflete apenas uma tendência das línguas naturais. A fonêmica prevê que uma solução final em relação à simetria de um sistema deve ser obtida a partir de uma análise global da língua, sendo que todos os sons da língua e seus respectivos contextos e ocorrências sejam levados em consideração. Ilustramos a questão da simetria com a discussão dos sistemas vocálicos do português, japoneses, bard, que são apresentados abaixo. Então, no português nós temos I, E, E, A, O, O, U. Então, são sete vogais em português. No japonês seria o I, E, A, O e U, só que é um U mais fraquinho. Nessa língua bard, I, A, O, U. Então, veja que são vogais que estão em todas essas três línguas. O sistema vocálico do português é bastante simétrico. Bom, inclusive é aqui que entra essa questão de simetria, porque aqui no livro nós temos um desenho. Por exemplo, no português são sete vogais, né? Então, existe uma simetria, inclusive um desenho que faz uma equivalência. Tá vendo? Nesse caso aqui, I com U, né? Tem a ver com anterioridade e posterioridade da língua. E com O tem a ver também com isso, anterioridade e posterioridade da língua. E arredondamento ou não arredondamento. Olha só. A simetria, nesse caso, desenhada nessas três línguas. Tá vendo aqui, ó? Português. A simetria, tá vendo? Entre as vogais aqui. Aqui já tem um pouco menos e aqui tem menos ainda. Seria algo assim, ó. O sistema vocálico do português é bastante simétrico. Apresentando sete vogais. Observe que para cada vogal anterior, ou seja, I, E, I, E, I, 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 E, E. Há uma vogal posterior correspondente. U, O, O. Veja que a língua se desloca, né? Mais pro fundo. Então, o posterior seria I, bem anterior. E o U, bem posterior. Perceba o movimento da língua. I, U, U Então, isto que é simetria Existe um equivalente As vogais anteriores não são arredondadas As vogais anteriores não são arredondadas I, U, I, U É uma vogal posterior, tá? Vogal anterior I, E, E, I, E Beleza, então aqui nós temos vogais anteriores Como eu disse, né? I, E, E, I, E, E A também, nesse caso As vogais anteriores não são arredondadas Então, I, E, E Não há arredondamento do lábio Enquanto que U, O, O Que são vogais posteriores Lá para o fundo da boca, da língua Ela se movimenta para lá Mas elas também são arredondadas Então, U, O, O Arredondamento do lábio O sistema vocálico do japonês Possui cinco vogais Para cada vogal anterior I, E Há uma vogal posterior correspondente U, O Contudo, ambas as vogais altas E U Não são São não arredondadas Seguindo a tendência das línguas naturais Se esperaria que a vogal alta posterior Fosse arredondada U e não U Então, o sistema é, portanto, semissimétrico Isso porque não Isso porque há uma vogal correspondente Para cada vogal Em termos de grau Em termos de grau de altura I, U, E, O A simetria se dá quando Ao grau do arredondamento dos lábios Espera-se que as vogais anteriores Sejam não arredondadas As vogais anteriores sejam não arredondadas E vogais posteriores sejam arredondadas O que não é o caso em japonês Finalmente temos o sistema vocálico do Bard Língua da família Ni, U, Ni, U, Ni, U, Lan Austrália Que é assimétrico Apresentando quatro vogais A assimetria do sistema vocálico do Bard É decorrente da falta de uma vogal média anterior Então não existe a vogal média anterior Por isso que acontece essa assimetria Que visse a ser correspondente A vogal média posterior A discussão dos três sistemas vocálicos acima Tem por objetivo ilustrar a tendência A simetria observada em sistemas fonéticos Essa simetria então, sabe? Contudo, os sistemas assimétricos Ocorrem nas línguas naturais Como em Bard, por exemplo Os assimétricos, né? Os sistemas vocálicos e consonatais do português São ambos bastante simétricos Passemos então ao terceiro premissa Isso vai ficar para o próximo vídeo Sobre a premissa três Os sons tendem a flutuar Porque no vídeo de hoje Tratei um pouco sobre os sistemas sonoros Tendem a ser foneticamente simétricos Ou seja Se existem vogais No caso do português brasileiro Que acontecem de forma anterior Então ela também vai ter Alguma coisa simétrica Equivalente do outro lado Que está lá Que são as posteriores Então, por exemplo I mais anterior E U mais posterior Na posição da língua Da mesma maneira Com relação ao arredondamento Então aquelas que são anteriores Na língua E E é Temos simetricamente do outro lado U, O, O Que são arredondadas Enquanto que E é Não arredondadas U, O, O São arredondadas Beleza? Então no próximo vídeo Premissa três No vídeo anterior Eu tratei sobre a nasalidade No contexto da premissa um Em que os sons tendem a ser modificados Para o seu ambiente Ah não, peraí Estou construindo uma playlist de fonologia Acho que já falei no começo do vídeo Mas de qualquer forma Este é o livro Vou repetir aqui Político e fonologia Do português Toda segunda-feira Um vídeo sobre este assunto